Poeta, professor e escritor que por causa de um vírus esse mundo deixou, mas aqui na terra fez o seu legado e por isso essa noite ele é o privilegiado. Eis um grande guerreiro valente que deixava todos contentes, sua força de vencer era surpreendente, com doces e belas palavras, uma alma incomparável, amor, grande amor por sua família e aos companheiros da correria. Era simples seu jeito de viver, mas o que ele mais gostava era de escrever, um grande escritor, suas belas e lindas palavras, lindas poesias que com prazer as fazia e no decorrer de sua vida plena vivia. Pelos seus feitos, rimas e glória, homem negro, poeta, entre o tempo e a memória, tenho certeza que seu nome ficará marcado para sempre na história, sempre com um sorriso cativante, lindos gestos de amor e palavras elegantes. Grande ser, incomparável, igual jamais existirá, pois pensamos que, e pra ele não foi difícil? Era difícil, mas não impossível, a força de vencer era o que mais ele tinha. Sinto em não tê-lo conhecido, mas o que está escrito me diz como o senhor era grande. Grande guerreiro imbatível, grande poeta com atitudes amorosas. Agora apresento pra vocês algumas de suas obras. No alto da ladeira de pedra, uma obra renomada, o homem tijubina, outra obra consagrada. E como não falar da última de suas histórias, xilogravura de pássaros, essa sim é digna de glória. Amou por sua esposa, quem ele a chamava de lua, que brilhava nas suas noites escuras, pois para ele não tinha beleza como a sua. Camila e Júlia eram seu xodó, traziam a ele tanta alegria que chegavam por lá em um pé só. Nem todas as estrelas do universo são capazes de demonstrar a beleza desse amor. Carvalho Júnior, aqui na Terra você mostrou o seu valor. Uma grande inteligência cultuava a liberdade. Carvalho Júnior, aqui na Terra, deixou saudades. Obrigado. Aplausos Obrigada.